Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste aqui na TV, a TV Pública dos Gaúchos, sabe que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços e muitos esclarecimentos para os nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, dúvida de como iniciar o negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta ou também pode mandar um WhatsApp no nosso número 51-985-946-773. E hoje aqui no programa vamos falar sobre direito do trabalho e quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, sabe bastante. Doutor Armigliato de Jesus, seja muito bem-vindo. Olá, João Batista, tudo bem? Me permita fazer uma saudação toda especial ao pessoal que nos acompanha pela telinha da TVE. Também aqueles que curtem a página da TVE no YouTube, compartilham os vídeos, as nossas informações que são prestadas e também a nossa equipe técnica e a nossa querida produção aqui da TVE. É um prazer enorme estar de volta aqui contigo. O prazer é nosso. Primeira pergunta é de uma telespectadora anônima. Estou afastada do trabalho e recebendo auxílio doença há mais de três meses por conta de um acidente de percurso. Tenho direito a receber o 13º? Trabalho na empresa há quase dois anos. Se for o caso de receber, é a empresa que paga ou o INSS? Doutor Marcelo. João, essa pergunta me permite fazer uma breve explicação do que é o acidente de percurso ou acidente de trajeto. Como o próprio nome diz, é aquele acidente que acontece no trajeto, no percurso entre o local de trabalho e a residência, ou a residência e o local de trabalho. Esse acidente de trajeto ou percurso, ele é equiparado a um acidente de trabalho. E qual a consequência disso? Se ele for equiparado a um acidente de trabalho e se houver um afastamento previdenciário, como no caso da pergunta de três meses, se a pessoa entrou em auxílio doença, atual benefício por incapacidade temporária, no seu retorno, a partir da sua alta previdenciária, ela terá, portanto, uma garantia de emprego de 12 meses. Ela não poderá ser despedida nos próximos 12 meses. Algumas observações. Primeiro, eu falei no trajeto da casa até o trabalho e do trabalho até a casa. João Batista, se eu saio do meu trabalho, pego a minha moto e vou para uma academia, e nesse trajeto entre o meu trabalho e a academia eu sofro um acidente, esse acidente não será considerado um acidente de trajeto, porque o destino final não era a minha casa, e sim uma academia. Então, a importância de que esse acidente tenha ocorrido no trajeto. Também nós tivemos, João Batista, um período de seis meses em que esse acidente de trajeto não foi considerado acidente de trabalho. foi na vigência da medida provisória 905, de 11 de novembro de 2019 até 20 de abril de 2020, vigeu essa medida provisória 905, e essa medida provisória, ela disse, olha, a partir de agora o acidente de trajeto, de percurso, ele não será mais equiparado ao acidente de trabalho. Então, as pessoas que se acidentaram nesse período e se afastaram, elas não terão a garantia de emprego e estabilidade. Bom, vamos agora para a pergunta do nosso telespectador. E aí, quem sofre um acidente de trabalho, quem está afastado pelo INSS, ele tem direito de receber o 13º salário? Sim, é claro que tem direito. Todo trabalhador tem direito ao 13º salário. E quem vai fazer o pagamento? Depende, depende de quantos meses afastado você estiver. No caso, o telespectador narra que ele está três meses afastado. Então, esses três dozeavos, em virtude do afastamento, serão pagos pelo próprio INSS. E o restante do período, nove dozeavos, serão pagos pelo empregador. Se eu me afastar desde o primeiro dia do ano, primeiro de janeiro desse ano, de 2024, sofri um acidente e precisei no afastamento, e ficar o ano inteiro afastado, eu receberei somente do INSS. Então, esse pagamento é proporcional, vai depender dos meses, dos meses que eu trabalhei eu recebo do empregador, e os meses que eu fiquei afastado eu receberei do próprio INSS. Muito bem, muito bem. Eu realmente não estava, eu tinha essa dúvida aí, de quem pagava. Agora, a pergunta do telespectador Cláudio. Tenho tido problemas com o gerente no meu trabalho. Não estou subordinado a ele, mas a outro gerente. Só que, frequentemente, me manda fazer alguma atividade para ele. Posso me recusar a fazer isso sem ser prejudicado? Acabo ficando sobrecarregado, doutor Marcelo. Pergunta complexa. E eu não vou dizer que o senhor pode deixar de cumprir uma ordem de gerente, tá, seu Cláudio? O problema é o seguinte, ó. Você tem um gerente direto e tem um outro gerente que está lhe passando trabalho. Os dois são gerentes. Os dois, na escala hierárquica da empresa, estão localizados em uma parte superior à sua, pelo que eu entendi da pergunta. São dois gerentes. Então, a menos que a empresa tenha um quadro de planos e cargos e salários e uma estrutura muito organizada, o que eu não acredito, gerente, em tese, está acima de você, do nosso telespectador. Então, eu não aconselho a descumprir uma ordem de qualquer gerente dessa empresa. O que eu lhe sugiro? Eu sugiro que o senhor converse com o seu gerente, explique a situação, dizendo, olha, o gerente B está me pedindo coisas que estão me sobrecarregando e comprometendo o trabalho que eu tenho contigo. Está havendo esse prejuízo do trabalho que eu tenho diretamente acertado contigo, em função do gerente B estar me exigindo tarefas a mais. Se essa conversa não resolver, bom, aí, diante dessa sobrecarga de trabalho, só lhe resta recorrer ao Poder Judiciário. Mas aí, por sobrecarga de trabalho, por excesso de trabalho, alegando que isso está trazendo, alegando vírgula, e comprovando que isso está, de fato, trazendo um prejuízo à sua saúde psicológica, nós temos aí a síndrome de burnout, por exemplo. Então, se essa sobrecarga está afetando a sua saúde, você poderá ajuizar uma ação trabalhista buscando a devida reparação. Eu não aconselho simplesmente você deixar de cumprir as ordens desse outro gerente. Isso poderá resultar em uma aplicação de penalidade por subordinação. Afinal de contas, pode ser que um dos gerentes esteja conversando com o outro e solicitando coisas para que você faça também. Então, a minha posição é essa. Uma conversa, se essa conversa não resolver, e se essa situação está a tal ponto que essa sobrecarga está afetando a sua saúde psicológica, ingresse com uma ação contra a empresa. Muito bem. Temos aqui a pergunta da senhora Fátima. Minha irmã trabalha como cuidadora, mas também faz todo o serviço de casa. Ela quer saber quais são os direitos da cuidadora empregada doméstica, doutor Marcelo. Vamos lá, Fátima. Existem alguns projetos de lei em tramitação no nosso Congresso Nacional, o projeto 3242 e o projeto 76, ambos de 2020, que estão desde março deste ano lá na Comissão de Assistência Social do Senado. Esses projetos buscam regulamentar a profissão de cuidador de idoso, que até hoje ela não está regulamentada. Qual a consequência da inexistência de uma regulamentação? Significa que, não estando regulamentada, o cuidador de idoso vai se enquadrar no empregado doméstico, aquela pessoa que trabalha no âmbito residencial sem finalidade lucrativa. Lei complementar número 150 de 2015. E trabalhando ele na condição de empregado doméstico, toda e qualquer atividade doméstica poderá ser exigida desse trabalhador desde que ela esteja prevista no contrato de trabalho, ou seja, esteja prevista desde o início. Então, eu chego para fulana. Fulana, eu vou precisar, eu vou lhe pagar 5 mil reais por mês, vou precisar que a senhora cuide da minha mãe, que a senhora faça comida, que a senhora faça a limpeza da casa. Tem algum problema, alguma incompatibilidade nisso? Não. Ela aceitou o valor, todas as tarefas constaram no contrato inicial, tudo certo. Agora, se eu contrato essa pessoa só para ser cuidadora e, com o passar do tempo, eu exijo que ela, além de cuidadora, comece a limpar a casa, comece a fazer a limpeza, comece a fazer a comida, por exemplo, aí eu estou agregando novas funções e ela poderá buscar um plus salarial, um acúmulo de funções e consequente plus salarial. Então, assim, se você é cuidadora e possui a sua carteira de trabalho assinada, esses são os seus direitos, assim como todos os direitos relativos ao empregado doméstico. Você só não vai ter a insalubridade, porque não existe ainda, esse direito ainda não foi constitucionalmente previsto para os empregados domésticos. Os demais direitos, todos estão previstos, a hora extra, adicional noturno, fundo de garantia, décimo terceiro, férias, enfim. Não há nenhuma diferenciação a não ser a insalubridade e periculosidade. É bom, dá para ser regulamentada essa questão da função de cuidadora, porque a cuidadora também é normal que ela faça a troca de roupa, o banho, a trocar fraldas, alimentar a pessoa que está sendo cuidada, né? Então, talvez numa regulamentação vai ficar mais claro isso, que são as atribuições dela. Exatamente. Inclusive, já tem na classificação brasileira de ocupações, lá do Ministério do Trabalho e Emprego, já existe lá a cuidadora de idosos, mas não há ainda uma lei que defina que regulamente essa profissão. Muito bem. Bom, acho que tem um minutinho final aqui que dá a Rose. Eu estava trabalhando há dez meses e fui demitida. O meu empregador pagou o que eu tinha direito, mas disse que eu não poderia pedir o seguro-desemprego. Como pode isso? Ele está certo, doutor Marcelo? Vamos lá. Rose, não cabe ao seu empregador dizer se você tem ou não o direito ao seguro-desemprego. Essa avaliação não cabe ao empregador. Essa avaliação é o governo, através do CINE, do Fundo de Amparo do Trabalhador, que vai avaliar se você preenche os requisitos ou não. Cabe ao empregador entregar a guia de seguro-desemprego a todo aquele empregado que foi despedido sem justa causa. E aquele empregado despedido sem justa causa, que não estiver, obviamente, empregado em outro emprego, ele terá acesso ao seguro-desemprego sempre que comprovar no primeiro encaminhamento ter trabalhado ao menos 12 meses nos últimos 18. Segundo encaminhamento, ter trabalhado ao menos 9 meses nos últimos 12. 12, a partir do terceiro encaminhamento, deverá comprovar apenas ter trabalhado nos últimos 6 meses imediatamente anteriores à sua despedida. Para empregados domésticos, a regrinha é um pouquinho diferente. Deverá comprovar 15 meses de trabalho nos últimos 24. Como ela trabalhou 10, então ela só não terá direito ao seguro-desemprego se este for o seu primeiro encaminhamento ou se ela estiver trabalhando na condição de empregada doméstica. Muito bem. O programa, como sempre, está aqui passando muito rápido, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho. Fica com a gente. Já, já voltamos. Bom, falei que rapidinho já estamos de volta. Lembrando, você que nos assiste aqui na TVE, programa nosso, dos gaúchos, que o programa Consumidor de Pauta é um programa de utilidade pública com muita prestação de serviço e muitos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário ou direito comercial, não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós aqui no e-mail consumidorempauta arroba tv.com.br ou também pelo nosso WhatsApp. aproveita, já salva aí no seu aparelho, número 51-985-946-773. E hoje aqui estamos falando sobre direito do trabalho e quem está conosco é uma pessoa que sabe muito, doutor Marcelo Armigliato de Jesus, está aqui respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. E já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é da Leila. Ela fala o seguinte, acho que os meus empregadores não estão agindo certo em relação ao vale-transporte. Estão descontando todo o valor do meu salário. É isso mesmo? O que eu devo fazer, doutor Marcelo? Vamos lá, dona Leila. O vale-transporte, ele é um direito que está previsto na lei 7.418. E esse vale-transporte, na medida que o trabalhador exercer o direito, eu quero, eu preciso, eu quero receber o vale-transporte, caberá ao empregador fornecer esse vale-transporte e esse empregador, ele poderá, na forma lá do parágrafo único do artigo 4º dessa lei, fazer, ele deverá complementar, pagar uma ajuda de custo daquela despesa que exceder a 6% do salário do trabalhador. Vamos exemplificar. Se a nossa telespectadora, ela ganha 4 mil reais por mês, vamos imaginar, e ela necessita de um vale-transporte para ir e outro para voltar, isso dá 4,80 aqui em Porto Alegre, 20, 40, vai dar 192 reais vai ser o custo para aquisição no mês que tem a 20 dias, vai ser esse o custo para aquisição dos 20 e dos 40, no caso, vale-transportes. 192 reais. 192 reais vai ser menor do que 6% sobre os 4 mil. 6% de 4 mil dá 240 reais. Então, nesse caso, ela arcará sozinha com a despesa da locomoção, da casa para o trabalho, do trabalho para a casa. O empregador só contribui com o vale-transporte naquilo que for superior a 6% do salário do empregado. Isso é o que está na lei. Obviamente, pode ser que alguma norma coletiva específica diga algo diferente, mas aquilo que está na lei é exatamente isso. Isenta o empregador de contribuir com o vale-transporte se ele for menor, se o custo total for menor que 6% do salário do empregado. Muito bem. Temos agora a pergunta de um telespectador anônimo. Fui demitido e não recebi os dias que eu tinha trabalhado. O que eu devo fazer para receber, doutor Marcelo? Bom, deve procurar imediatamente um advogado pedindo os dias trabalhados que você não recebeu. Provavelmente, não deva ter recebido também as parcelas decisórias. E nesse caso, diante da impontualidade no pagamento das parcelas decisórias, que nós sabemos que o empregador tem 10 dias para fazer o pagamento das parcelas decisórias. Então, diante dessa impontualidade no pagamento das parcelas decisórias, caberá ainda uma multa que está prevista lá no artigo 477, parágrafo 8º da CLT. E existe uma outra possibilidade de multa. Também a multa do artigo 467 da CLT, que diz que aquele empregador, quando comparecer à Justiça do Trabalho, teve o processo, ele foi chamado, e ele não pagar na primeira oportunidade aquelas parcelas que forem controversas, e o pagamento de salário e parcelas decisórias são parcelas incontroversas, sujeitará esse empregador ao acréscimo de uma multa de mais 50% sobre essas parcelas incontroversas. Faço apenas uma ressalva e destaco a importância do advogado em conhecer as normas coletivas de cada categoria profissional. Por quê? Porque muitos advogados ingressam pedindo a multa do 477 da CLT, por exemplo, numa relação em que a portaria, o porteiro, era terceirizado, a terceirizada assumiu, desapareceu, e o porteiro, coitado, ficou sem receber as parcelas decisórias. Para essa situação, há na norma coletiva dessa categoria uma multa que é muito maior do que a multa do artigo 477 da CLT. Diante da impontualidade, essa norma coletiva diz que a multa pode chegar até 4 salários do trabalhador. Então, destaco a importância de conhecer as normas coletivas aplicáveis, porque isso, normalmente, nas normas coletivas aplicáveis, existem direitos que vão além daqueles previstos na própria CLT. Muito bem. Agora temos a pergunta do telespectador Paulo. Coitado nosso Paulo. Paulo, a gente não deve criar grandes expectativas com o processo. E por mais que a Justiça do Trabalho, os servidores, sejam pessoas comprometidas com o resultado dos processos, com a rapidez dos processos, a gente não deve criar expectativas com o processo. Isso acontece, eu comparo muito com, por exemplo, uma cirurgia. Ninguém vai fazer uma cirurgia porque está bem. Obviamente, ele tem um problema que ele não conseguiu resolver esse problema sozinho. No processo também, ele tem um problema que ele não conseguiu resolver sozinho esse problema. Então, ele leva esse problema para o judiciário. Na cirurgia, pode ser que dê tudo certo, pode ser que a cirurgia tenha um resultado parcialmente correto, que exija novos procedimentos. E pode ser, infelizmente, que a pessoa faleça, inclusive, numa cirurgia. No processo, a mesma coisa. Alguns processos terminam de maneira rápida, outros processos se arrastam e outros processos em que, pese a atuação do advogado, de tentar receber, e da própria Justiça do Trabalho, muitas vezes, aqueles sócios fecham as empresas, desaparecem, somem, vão morar em outro país, inclusive, e a gente fica sem receber. Quem não tem nada no nome, eu não tenho como cobrar, tirar algo de quem não tem nada no seu nome. Então, muitas vezes, isso acaba acontecendo. O que eu diria para o nosso amigo Paulo? Paulo, converse com o seu advogado, ele vai estar a par de toda a situação, vai poder lhe dar uma explicação mais concreta sobre o seu caso. E também, o próprio Tribunal Regional do Trabalho, ele oferece um canal da ouvidoria que o cidadão comum, ele pode enviar, por exemplo, um e-mail para ouvidoria.trt4.jus.br e ir lá, colocando o número do seu processo, perguntar como é que está o andamento, o que é possível fazer, por que não aconteceu isso, por que eu não recebi ainda, e veja a resposta que o próprio Tribunal Regional do Trabalho vai lhe dar. É, você tem uma massa falida, mas os direitos trabalhistas têm prioridade no recebimento. Sim, massa falida tem prioridade, a parte trabalhista, os créditos trabalhistas têm prioridade. Só que, por exemplo, João Batista, essas empresas de portaria, que são empresas de serviço, normalmente, eles têm uma sala alugada, um computador, um telefone, e não tem muito patrimônio. São empresas menores que não têm patrimônio. E aí não adianta, quando a empresa tem patrimônio, ok, vai para a falência, e lá é feita a distribuição, e o credor trabalhista tem, sim, prioridade. Agora, quando não tem patrimônio, quando já fez de cartas marcadas, essa quebra, ele já se desfez de todo o patrimônio antes de declarar a quebra, antes de fechar as portas. E aí, alguns processos, sim, acabam ficando sem o reclamante receber o que era seu direito. Aqui, eu imagino que deve ser uma minoria, felizmente. Mas, agora temos uma pergunta de uma telespectadora anônima. Talvez seja a nossa última pergunta. Vou pedir demissão e solicitar que a empresa faça um acordo comigo, pois gostaria de ter acesso ao fundo de garantia. E no caso de aceitarem, eu terei esse direito, doutor Marcelo? Vamos lá. Se você quer um acordo, não peça demissão. A reforma trabalhista de 2017 trouxe a figura da rescisão consensual. Se você pedir demissão, a empresa não vai fazer acordo coisíssima nenhuma. Então, não peça demissão. Primeira orientação. Se você quer acordar, quer movimentar o seu fundo de garantia, você deve chegar na empresa e dizer o seguinte, olha, eu estou disposto ou estou disposta a negociar uma saída amigável, consensual com vocês, que seria essa rescisão consensual. Através dessa rescisão consensual, a empresa deverá lhe pagar metade do aviso prévio, metade da multa de 40% do fundo de garantia e você poderá liberar 80% do saldo existente no fundo de garantia e não terá acesso ao seguro-desemprego. Essas são as características dessa rescisão consensual. Se isso lhe satisfizer, se esses direitos preencherem a sua expectativa, então encaminhe para a empresa essa proposta de rescisão consensual. Jamais o pedido de demissão. É uma alternativa que a lei trouxe essa questão, mas realmente essa dica do doutor Marcelo é bem importante para quem quer fazer um acordo e não pedir demissão. E é claro que essa rescisão consensual não é uma obrigação. A empresa pode chegar e dizer o seguinte, olha, eu não aceito, eu não aceito e aí você terá que partir para uma outra possibilidade. Doutor Marcelo, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos e também agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado, uma boa semana tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.